Agora foi, é porque quando é que dá um carro, dá pra saber Agora foi Foi Aí, agora foi Mas alguém tá com problema pra olhar a tela aí? Todo mundo conseguiu Tranquilo aqui, tranquilo também Vou perguntar pra ver se tem algum novato aí Com a comp, não conhece muito a comp Daí eu explico um pouquinho dos Axis já Eu comecei a jogar Essa semana, mas já deu pra entender mais ou menos como funciona a comp Então, tava Tava mais com dúvida na função Do Axis da planta, o Terminator E o outro eu entendi um pouco Mas o da planta, eu não entendi muito bem Qual que é a função principal dele Ó, vamos lá, eu vou abrir Axis por Axis aqui, bem rapidinho mesmo Vou explicar a função, ó A planta O objetivo dela é ganhar tempo no começo do jogo Pra você juntar cartas pros seus outros bonecos Principalmente pra esse daqui no começo do jogo Tipo, no round 3 Tu vai querer atacar com ele ali Mas né, cada caso é um caso A gente vai jogar daqui a pouco Eu vou explicar um pouco melhor Mas a planta, ó Todo mundo é igualzinho Tem a abóbora Que ela tanca bastante Tem um shield bem alto Essa daqui é a Serious Que tu rouba a energia do oponente Tem a Disguise que gera Tem que cuidar pra só jogar ela com alguma carta de planta Tem muita gente no começo que joga duas delas achando que vai ganhar energia Mas não ganha, tá? É sempre importante ler as cartas, ela ganha uma energia Quando combada com outra carta de planta Todas essas três aqui são de plantas E vale dizer que aquela Vegetal Bite ganha jogo, hein mano? É, ela é bem importante Tipo, no primeiro turno assim Se tu sai com duas delas e O seu oponente passa Passar é uma jogada bem comum No primeiro turno também Tu fica com uma vantagem absurda Que tu tá roubando duas energias do teu oponente, tá ligado? Além de tirar dele tu consegue pra tu E essa aqui é a do Veneno Quando tu é atacado Dá um stack de Poison no cara É um daninho bem pequenininho assim Mas às vezes é muito importante A ideia dela é tu jogar quando tu acha que vai ser atacado assim Tipo, turno 1 Normalmente tu não vai querer muito jogar essa carta aqui Mas a partir do turno 2, 3 assim Se tiver uma besta no último inimigo Já fica esperto pra jogar ela aqui Que às vezes esse Veneno que tu coloca Quando o cara te ataca É muito importante E a função da planta é ganhar tempo E comprar carta Tipo, ó, essa daqui O shield dela é muito importante A maioria das vezes a gente quer usar ela Pelo shield mesmo Pra tu tomar o dano E não ser direto na tua vida Mas se o cara não te ataca Ou não destrói o shield Não é o fim do mundo Porque daí pelo menos tu compra uma carta E esse X do meio aqui, ó Vou passar o X Depende bastante de carta O combo dele é o combo completo aqui Tipo, ó Normalmente tu vai querer jogar com esse X aqui Quando tu tiver o combo completo Porque é muito bom Porque não tem muita resposta contra esse combo, ó Tu começa com esse aqui Spike Troll Que quando você combina ela com mais duas cartas Pelo menos Ou mais, né Ela Ao invés de atacar direto no bicho da frente Ela passa pro que tiver menor shield Isso é muito importante Aí tu normalmente vai jogar isso daqui Desarme Pra dar um slow no cara Aí depois um alert aqui Pra dar mais dano Porque o cara vai tá com o slow E finaliza com o chomp Porque vai tá estonado Aí supondo que o cara não faça nada Ele deixa a planta dele tomar Você vai dar muito dano na planta E ela vai tá estonada Aí quando Não é todo mundo que sabe disso Mas quando o cara tá estonado Não importa o shield que o cara suba Se você atacar e ele tiver estonado Vai direto na vida Isso é muito importante Se o cara não atacar Tu vai matar a planta dele No próximo round Com atacar cartas E se o cara atacar com a planta Normalmente você vai matar O midline do cara Que vai ser uma besta Um peixe Coisa assim Como bem forte A gente vai ver bastante isso em prática Quando a gente for jogar Então Esse combo aí Que joga o Spike Troll O Disarm O Allergic E por fim o Chomp Ele É o mais comum que a gente vai fazer Porque a gente não sabe O que que o inimigo vai puxar Mas É recomendável usar o Spike Troll O Chomp Pra tirar o shield Aí depois o Allergic Terminar com o Disarm Não, não Ou isso assim A gente não pode mais usar Normalmente Quando a gente tiver O combo completo A gente vai querer usar Bem nessa ordem mesmo Que é Spike Desarme Aí o Allergic Depois Pra Dar mais dano Porque vai estar com Slow né Finaliza com o Chomp Pra estar estunado Eu posso botar uma ponderação aí? Pode Pode falar Outra coisa tem que tomar cuidado também Isso como a gente pode fazer muito Mas a questão é que tem que ver Quantos Chomps tem na mão Porque vê a rodada que é cara Pra quem Ah sim É Cada caso é o caso Eu só tô falando Os principais combos E tudo mais Pra gente Tem uma galera novata Na comp Eu tô explicando Daqui a pouco a gente vai jogar E Eu vou falar as situações Explicar certinho Posso dar um adendo também mano? Pode falar mano Tem o combinho que passa pelo escudo também né? Que é Chomp Allergic Chomp Allergic Que daí mesmo se o cara tiver 200 de escudo Ele vai tomar os dois Allergic na cara né? É Esse combo Normalmente contra o Spikes a gente não faz tanto ele Mas é um combo bem importante no Terminator No Terminator é bem comum da gente fazer isso Terminator A vida A vida A vida A vida de quem você vai usar esse combo Porque Esse combo você vai dar O Chomp vai entrar na vida O outro O outro Chomp não vai ir na vida Vai no escudo Então você tem que tomar cuidado com a Com a vida Quanto de vida o cara tem Antes de fazer esse combo Entendeu? Eu já falei no início Agora que eu tô mostrando com a Comp Eu fazia achando que Ah vou jogar o Chomp O Allergic vai na vida Só que o Chomp vai na armadura Se o outro Chomp for na armadura Vê quanto de vida o cara tem Porque senão vai dar ruim Eu perdi muitas assim no início Ah vamos lá Vou só finalizar aqui Explicar o Terminator Esse daqui é a estrela do time Foi o principal nerfado né? Tomou todas as cartas dele literalmente Menos o Stick Go Tomaram nerfs no dano E ele é muito bom pra x1 Tipo x1 Se o cara não tiver carta de custo zero Tu vai ganhar Porque além de tudo Tu dá dano Dá stun E dá slow Então tu vai atacar na frente do cara Ele é muito versátil Ele joga com pouca energia E sempre vai Vai ter carta e tudo mais Esse cara aqui é bem bom É bastante importante conhecer os shields Que tu vai subir com ele Dependendo da situação Tu quer subir shields diferentes E tem combos diferentes né? O Stick Go Quando alguém destrói o teu escudo É stunado Aí enfim Esse daqui é a comp A gente tomou nerf sim Todo mundo tem comp igual né? Mas é uma comp muito forte ainda Eu por exemplo já peguei 1.500 tranquilo ontem Joguei agora de tarde Deu pra ganhar 13 Ganhei 13 E perdi 7 Tá ligado? Então Ainda tá suave De jogar com a comp E vamos lá velho Eu Tava pensando De eu mesmo jogar Mas eu acho que é melhor Mais fácil Se alguém quiser jogar aí Aí tipo A ideia pra mim é Alguém joga Trima a tela E daí eu vou falando Aí enquanto a pessoa estiver jogando Só eu E a pessoa falar Se o resto puder multar Aí tipo jogar Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui na aula A gente tem uma hora né? Até as 10 Tem Tem bastante Dá pra jogar umas Duas partidas cada um aí Não sei se todo mundo vai querer jogar Streamando a tela Eu topo mano Posso começar? Pode começar Se puder streamar aí a tela Beleza Deixa eu abrir aqui Quem que tá falando? É o Mika? Não Fumabek Fumabek É Que de bom mano Valeu Cara eu vou falar uma coisa pra vocês Eu não sei como vocês conseguem ganhar 8, 10 por dia cara Eu já Eu meio que aceitei sabe? Tipo assim Eu só subo o rank quando eu não tenho energia Se eu tenho energia eu não consigo subir rank cara Eu só pego planta besta, dou o double planta Eu não passo cara Eu não passo disso Ah não relaxa É pra isso que é aula Tipo eu mesmo eu só jogo com energia também Eu só faço as 20 e não Não tô subindo rank sem energia não Que não tá valendo a pena não Não Mas isso que eu tô falando é o contrário Eu tô subindo rank Todo dia eu tento subir um pouco Mas eu só subo o rank quando eu tô sem energia Quando eu tô com energia eu não subo Eu não ganho Eu só pego com up counter Aí eu vou jogar sem energia Me dá uma raiva que vem sei lá Vem double aqua Vem terminator com outra parada sabe Com sei lá Com qualquer coisa que seja diferente Terminator com pássaro Aí eu jogo com energia vem Double planta besta Triple planta Vem besta Ou então vem mech Reptil e planta Sei lá mano eu falo Não é possível sabe Aí eu já sentei que eu tô zicado Eu tô tentando ganhar pelo menos sei lá Metade das peças que eu jogo Pelo menos isso Relaxa É mais ou menos 50% mesmo que a gente ganha A ideia das aulas é a gente aumentar isso Mas bora de gameplay aí Aqui Eu só queria dar uma dica Olha o time Olha o time Pra ver se a formação tá certinha Ah é verdade Se a pessoa não tá errada Mas assim eu acho difícil Mas é só uma dica Tá certinha Plantando meio Os 2x de trás na mesma linha Isso é muito importante Tem gente que dá bola Tá em linha diferente Acho que não faz diferença Mas as vezes faz sim Diferença Sempre Uma dica importante né Sempre coloca a planta na frente E os 2x de trás O 3x no meio né Ah E o Terminirto no fundo Os 2x na mesma linha assim ó Igual o dele tá Os 2x estão na linha de baixo ali Tá certinho Ah Pode jogar uma já Aí só lembrando Se possível só eu e o Fumaback falar Agora Aí depois Se alguém quiser fazer um comentário Quando for o próximo Ah Antes de entrar o próximo A gente abre a discussão E dá pra ver a replay O que que você faria aí agora? Cara Eu jogaria essas 3 aqui Ah O veneno eu não acho tão importante Eu não acho tão importante Essas coisas hoje vão ser mais É bem bom E você já conhece todas as cartas do jogo? Já tem uma experiência? Não, não Todas não Eu tô aprendendo Então ó No primeiro round Se tiver tempo Clica Clica nos ataques inimigos E vê o que que eles fazem Tá ligado? Mas lembra que tem o tempo né Faz isso rapidinho É importante saber pra Tem uma ideia do que que você tá enfrentando Se você não tá muito experiente no jogo Sempre faça isso Sempre faça isso Pra tu ter uma ideia do que que tu tá contra Nossa Esse cara tem regime pra cacete Nossa Experto Extent Shield Atrás Tem um heal Dano Carvert Dá um end turn ali Beleza Ele passou Se a gente não clicar no end turn Mas já tiver selecionado as cartas Ele joga com as cartas selecionadas Ou ele anula as cartas? Joga com as cartas selecionadas Ah nice Tá Depois dessa Vamos fazer uma pausa Que eu esqueci de explicar um lance da energia Tu conta energia? Cara raramente mano Eu jogo mais pela vantagem mesmo né Tipo eu conto por cima Vamos lá Eu vou contar pra você agora Depois dessa Vamos fazer uma pausa Que eu vou explicar Ele tem 4 de energia tá Aham Aí ó Eu jogaria essas duas aqui Ele tem 4 de energia Pode ser que ele não faça nada Ou ele passe Eu Eu vou Nesse começo eu vou bem falar o que fazer né Depois eu vou até mudar um pouco Que eu tô um pouco perdido também na verdade Mas eu acho que daí É... Dá pra passar tá Ah ok Eu jogaria essas duas aqui mano Mas vamos lá Não tá de boa Ele te deu pouco dano Ó Ele tinha 4 de energia Ele gastou duas Gastou 3 Gastou mais uma agora Aí todo novo round O cara ganha Duas de energia Então ele tá com 3 agora Agora Vamos lá Vamos lá É Dá pra... Tu tá com bastante vantagem de energia Aham Agora dá pra tu matar com o Terminator Que é Mystic Como seria esse Isso As duas Alergic mesmo E o Chomp E agora Ele tem 3 de energia só Com 3 spikes tu não vai jogar ainda Dá pra tu jogar com a planta agora As duas da planta Começa com a... Era importante tu começar com a Serials Porque... Pode ser que o cara entre Last Stand e eu fique com pouca vida Se tu matar ele com a... Veneno Vai dar ruim Porque tu não vai roubar... Energia Ah Nesse caso deu muito bom Mas nesse caso deu muito bom Cada caso deu um caso Nossa Não foi a jogada mais otimizada Mas pra você deu muito certo Porque... Isso não, tá ligado? Deu certo sem querer, né? É, deu certo sem querer Mas... Enfim Aí mano Eu venderia aqui Ó, ele gastou duas energias Tentaria matar o outro aqui Com sorte É, mas mata com uma Chomp só E usa uma Pumpkin Uma Chomp do Terminator Do bicho de trás Esse daqui Aham A gente quer guardar as cartas do 3 spikes Vamos lá Tá de boas, ó Ele tinha 3 de energia Acabou de gastar uma E só isso Então mais 2, né? Que ele ganha 2 todo turno E a 4 Nossa, e aqui eu tô com combo maravilhoso também Tu tá com combo perfeito aí, ó Tu pode combar contra spikes E ser feliz aí, velho Mas... Seria isso, isso, isso e isso, né? É, tu... Porque tu quer matar o peixe da frente, né? Tu não quer bater na planta de trás de jeito nenhum Sim Esse é o seu pensamento? Tá certinho Tá certinho Eu defendo também Ou deixo quieto? Eu defenderia Deixa eu pensar aqui Ó, ele tem 4 de energia Eu acho que vale a pena defender Porque pode ser que ele gaste uma só com o peixe Que daí ele gasta as da planta também Na... Na... Na tua planta, tá ligado? Ao invés de matar com o peixe e depois as da planta vai no próximo Quase deu muito certo Ó, ele tinha 4 energias Gastou uma só Nossa, eu sabia tu, mano Eu achei que não ia matar Não, esse combo mata Como mata peixe tranquilo, ó Ele gastou uma só Ele tá com 5 de energia Cara, agora é só ser feliz, né? Agora é só ser feliz, velho Dá pra até jogar uma poison com uma disguise Provavelmente você não vai usar E passa Vamos com calma aí Não precisa atacar ainda não Nossa, eu ia na emoção aqui e já ia meter um... Não, não Vamos acumular Dica Com a outra planta que se cura Você tem que juntar 5, 6 de energia pra matar de uma vez Não adianta aí bater aos pouquinhos, não É, tem isso Por exemplo, aí ele já saiu o turno de novo Se fosse eu jogando Mas vocês que sabem, vocês que sabem Não, é verdade Exatamente Eu tenho que usar vantagem de estar no last stand, né? Sim, e na próxima você vai bater primeiro com 7 cartas É muito difícil dele sobreviver Certíssimo Aí já tá ganho Esse cara não importa o que ele faça Tu... já acabou já Ele ainda tem um poison ali Bem tranquilinho Sim Com o poison já garante o allergic reaction Isso é uma delícia também, né? Aham Só passar e ser feliz depois Aproveitar, né? Que a gente só tá esperando o cara perceber que perdeu O conceito de energias que eu tava falando lá Aham Todo mundo Começa com Dá o combo que dá mais dano aí Que dá mais dano? Uhum Seria isso 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 Talvez Porque daí eu passaria no primeiro turno E aqui Dei chopp no final, cara Chopp no final? É Não Não Contraplanta não tem muito isso não Porque provavelmente Ele vai começar com Provavelmente ele vai começar com abóbora, tá ligado? Então não vai ter muito potência não contra planta Ainda mais nesse x1 que fosse só que pra trás Eu vou terminar com chomp por garantia no caso, né? Aqui eu vou dar um dano absurdo Deixa eu ver Acho que aqui eu devo começar com o allergic reaction E depois desarme Terminar assim Nossa, 198 de Bom, já matou já Vamos lá Uhum Todo mundo começa com 3 de energias E a cada round tu ganha 2 Aí claro, tem cartas que tu ganha energia, cartas que tu rouba Tem que ficar esperto com isso Mas é baseado nisso que normalmente a gente conta energia Por exemplo, tipo Se tu sabe que teu oponente tem 2 de energia só Não faz sentido tu subir um shield muito grande Porque você sabe Pô, ele tem 2 de energia Ele não consegue Me dar muito dano com esse tanto de energia Tá ligado? Ah, e por isso que é importante saber Tipo, pô, ele só tem 2 de energia Eu posso passar aqui Ih, não era pra dar Ai, foi mal, mano Achei que já era pra dar find Não, pô Nossa, velho Foi mal Não, relaxou, relaxou Rapaz, ele tem 3 de energia Vamo lá Ainda tem o conceito das cartas Mas eu acho que Vou Tô bem tranquilo ainda Não vou falar muito das cartas ainda não É, terminando aqui Eu dou uma segurada Então aqui deixa a gente ver as cartas Ó, ele só tem 3 de energia Normalmente você não vai precisar dessa Pumpkin aí, tá ligado? Tipo, se ele te der dano não vai ser 3 Então só essas duas Então só essas duas já é o suficiente É, e provavelmente, na verdade, possivelmente ele nem vai atacar também, né? Possivelmente É, sempre dá uma olhada Só que essa do Pank Tem essas duas aqui Ah, não, mas não se preocupa muito com isso não, velho Tipo, a chance dele ter duas dessas é bem pequena Às vezes acontece Quando acontece Fazer o quê? E você ataca depois ainda Então você ia roubar Nossa, que legal Ele tinha 3 Ele tinha 3 energias, mas tu roubou uma dele, né? Então ele foi a 2 Só que ele ganhou a 2 agora Ele tem 4 de energias Com 4 de energias Ele não consegue te matar Só se ele critar, tá ligado? Então eu ignoro Eu não uso nada Ou eu uso... Não! Aí, ó, você pode... Eu não usaria as duas nunca Eu usaria ou só o gás venenoso Ou só a Pumpkin Eu, particularmente, usaria só a Pumpkin Porque tem chance dele não querer te atacar E daí, pelo menos, tu compra uma carta, tá ligado? Aham E... Beleza, ele te atacou, mas me atacou muito fraco É... É, ele critou, mas... Foda-se, tomou, tipo... Muito pouco da... Ah, ele acabou de gastar 2 energias Ele foi a 4 de novo Ah... Ainda tem chance dele não atacar, né? Não, calma Agora, ele tem 4 de energias, mas... Tem que lembrar que ele tá com bastante carta agora Ele... Tá querendo muito atacar Tipo, tem que pensar também, tipo... Ele quer muito te atacar também Até agora, se não tem muita opção de ataque Essas opções de ataque estão bem fraquinhas ainda Na real Então vamos pensar só na defesa mesmo Só na planta É, eu usaria essas 3 aqui agora As 3 é... É muito, né? Acho que dá pra usar 2 agora Os 2 pós Acho que uma pumpkin e uma... Um gás venenoso é justo As 3 é muito Onde que está? Ah, e esse combinho foi cansado Não, tá tranquilo Tu ainda não teve o combo da... Vamos lá Vamos lá, ele tá com 5 de energia Finalmente tu conseguiu o teu combo do 3 spikes Pode combar com 3 spikes Tu sabe o combo? Seria começar já Ou... Não, começa com o chomp Não, 3 spikes é o... É o outro É o da frente 3 spikes é o outro Aquela... Essa lança aí chama 3 spikes Esse... Esse... Esse e esse, né? Isso E aqui eu... E já... Uma gás também Porque agora tem bastante silêncio dele de te atacar E se você der o veneno nele Isso aqui é bastante Aqui eu seguro os dois... Segura Não, segura É só isso mesmo É, aqui eu acho que eu teria usado um Mystic Rush Mas nem precisa Ó, vamos lá Ele tinha 5 de energia Acabou de gastar 3 Mas ele recuperou 1 Aham Ó, só de olhar a cartinha Eu que já tô um pouco mais experiente Eu já sei, tá ligado? A... A energia que ele gasta Sim Vamos lá Ele acabou de gastar mais 2 E você deu poison no time dele todo Tipo, a música que sobrou Isso é muito bom pra você Ó, ele tem 3 de energia Ah... Nossa, aqui eu consigo fazer um combo também, né? Aí dá pra... Dá pra bater já naquele peixe já Preparar pra jogar o x1 de uma vez É, eu jogaria assim Tá certo? Não sei Pode ser Você tem que cuidar depois pra guardar as Mystics Que as Mystics Rush No x1 de Terminator Terminator contra Terminator Essa Mystic Rush é que vai ganhar o jogo pra ti, tá ligado? Sim Zero de custo é muito bom, né? Principalmente o Slow Esse Slow é muito forte Vamos lá Ó, ele tá com 5 de energia E ele só pode atacar com o Terminator E qualquer dano que tu dê nele Naquele peixe Mesmo que ele suba shield, vai atravessar Sabendo disso, tu quer economizar a carta do seu Terminator E ele não te mata nem fudendo Foi mal palavrão aí, né? Não sei É que tem bastante gente, né? A gente não sabe se todo mundo aqui Não te mata nem ferrado Então tu quer matar ele com a carta do teu bicho da frente Só que ele pode te stunar Então, sobe um Spike Troll Você joga primeiro E um desarme Só o Spike É só o Spike, é isso que eu faria tudo Nossa, obrigado pela dica aí, velho Valeu pela dica aí Mas tá certo, tem que jogar com o da frente Pra proteger o Spike é o que tinha mais shield Mas sabe que ele jogava primeiro, então não precisava de duas não Agora ele joga depois Agora tu joga depois Olha o Speed do bicho dele Rapidinho, clica nele Olha, ele tem 40 de Speed Tá bem tranquilo Dá até pra passar isso daí Pra gente acumular recursos e jogar depois É, dá pra dar um meta Nossa, ele não matou é isso Aí ó, ele continua com 5 de energia, mas tá suave É, descarta as cards do... Descarta as cartas do seu bicho da frente Que tu não vai mais jogar com ele É... Inclusive eu errei aí agora, tá? Podia ter aplicado um Slow, que o jogo estaria bem mais fácil Mas, enfim, acontece Tranquilo Nessa jogada você podia jogar o Mystic Rush, um Allergic e um Chomp Não, não, era só o Mystic Rush mesmo nesse caso aí Pedindo pelo resultado, mas... Ai cara... Depois vamos até voltando nesse replay aí, que daí eu explico melhor até Aí tu já pode começar a jogar já, ó Mystic Rush Só quando tem o teu bicho que te traz já O teu bicho da frente, eu considero ele morto É, Alergic... Pou, pou, pou Ah, não dá pra dar 4 Ai saco Mystic Rush, Allergic, Allergic e um Chomp Ah, que tu vai perder o segundo Allergic Ah, eu tenho que sempre lembrar que você é stunado quando... Ah, é verdade Perder outra carta de maior dúvida Mas tudo bem, nesse caso daí Nossa, eu devia ter usado Stick Go, então, né Vamos lá, você tá assim Allergic, então vamos só aplicar dois Slow nele, ó É... Isso é importante É uma Stick Go, com certeza Ai, que duro, Jorge Bom, acabou as duas partidas sua Ah... Porra, passou o tempo muito rápido, velho Mas vamos voltar nesse replay aí rapidão Coloca no 4x É que não tem problema passar de uma hora Mas é só pra não ficar muito mais tempo, entendeu? Pra não segurar a galera Mas aí o tempo é com você Você que define o tempo Coloca no 4x rapidão Só pra me voltar uma jogada ali Que eu faria diferente agora, ó É muito importante vocês perceberem isso Você jogou, tem uma coisa que você percebeu que podia fazer diferente? Volta o replay e dá uma olhada pra ver se faz sentido É... A primeira vez que aconteceu comigo de ficar com mais cartas Eu nem sabia que tinha limite de cartas É que tu gasta bastante, né? Tem que ser bastante... Joga na hora certa, com os combos certos Tem que ser bem tranquilo Desperto aí Aham Desperto aí Quando ficar perto do x1, tu pausa Ah, beleza Aqui já? Não Tá bom Coloca numa vez agora Aí, ó... Dá um pause, dá um pause Dá um pause Ele tá te aplicando um slow agora Se você aplicasse um slow nele, ó Antes disso era pra tu olhar a speed dele Ele tem 40 de speed Ele é bem lento Sabendo disso, ó... Quando ele te aplica um slow no teu bicho da frente Teu bicho da frente fica mais... Mais devagar do que ele Só que se você aplica um slow nele também Seu bicho da frente fica mais rápido A início... Você podia ter atacado com teu bicho da frente Sem, tipo, relaxado, tá ligado? Só que como eu não te falei pra usar o slow Tu acabou demorando um pouco mais pra ganhar Mas essa daí tu podia ter ganhado antes Só jogar um Mystic Rush agora Ou dois até Sim Posso botar uma ponderação aí? Pode falar Agora tá tranquilo Se alguém quiser falar Pode ficar tranquilo Pode falar Aí eu teria jogado diferente ali Não jogaria só Mystic Rush Eu jogaria o Mystic Rush O Alerjic e o Chomp Porque eu sei que eu compraria de novo Um pouco dessas caras de volta E eu teria machucado ele de novo E assim ele teria dado menos dano no Dusk dele Se ele dá menos dano no Dusk dele Entendeu? Você erraria o Chomp Porque você ia tomar o Stand E se daí eu choro Você não poderia bater Você estaria jogando o repulso fora A melhor jogada era só o Mystic Rush Só o Mystic Rush Porque eu jogaria as três Mas olha aqui Eu vou só te interromper Ele colocou 115 de escudo Se você dá um Alerjic O Mystic Rush é menos 30 Com o Alerjic você toma o Stand e erra o Chomp Você acabou de jogar um de energia fora E ele vai continuar batendo Sim Mas eu estou falando ali Na primeira jogada Onde simplesmente O Realmente eu erraria o Chomp Não Na primeira jogada Ele não jogou Volta no Ripple ali Ou ele jogou? Ele jogou sim Ele jogou sim Não precisa voltar ao Ripple não Não precisa voltar ao Ripple não Vamos passar ao próximo Que eu acho que esse daí já foi Quem mais é? Alguém aí quer jogar? Pô é que eu estou pelo celular mano Não sei se eu consigo jogar pelo celular junto com o Discord junto É pelo celular é difícil mesmo Alguém aí está no PC? Quer jogar? É que sim Que dá para jogar pelo celular dá Mas eu não sei como é que é Posso abrir aqui então É Como que coloque a tela Eu não faço a mínima ideia como é que é Mas tinha gente que fazia Eu posso abrir aqui qualquer coisa então Permitir aqui Comprou a Camus Que nem você pegou 1500 cara Eu sei que eu não consigo pegar 1500 mano Ah meu O 1500 está aqui ó Inclusive para quem quiser ver Só para né Para comprovar mesmo A minha screen está aberta aqui ó Estou com 1550 quase Depois foi bem tranquilo O histórico de hoje foi esse aqui ó Deixa eu ver né Tipo ó Dá para ganhar bastante ó A nossa compra ainda está forte Só um exemplo aqui né Para a galera que está achando que faz Ó Deu para ganhar 4 seguidas Aí perde uma Se ganha É Pegou uma besta só Ah tu Quase não pega besta pô Aí não vale cara Não Mas mano O terminator Contra a besta Ele é forte O problema é Depende do jogo Se a besta explode muito rápido Realmente é difícil Quando eu joguei da primeira vez Os dois times que eu peguei Eu acho que Eu pegava o meu era o Double Aqua E depois eu era o Mech e Era o Mech e um Aqua Cara eu pegava a besta Eu destruí uma besta Hoje Eu mamam por uma besta Se o cara for inteligente Se tiver um coto no rabo Ele guardar energia Ele vai Ele vai Ele mata a minha planta muito rápido Eu fico freguês de vir o 3 Spike Para me conseguir levar logo pelo menos Ou tentar alguma jogada Para levar a planta dele Eu sou obrigado a acelerar o recurso Quando o cara tem uma besta no final Para eu conseguir chegar na besta logo dele Essa é a questão E quando não vem as cartas O cara tem que jogar o mínimo certo que eu mamo Porque ele vai guardar energia Eu não consigo matar a besta dele Porque ele vai Deixa o imp Por causa do stun E a besta dele Quando ele vai matar a planta Ele já gera energia Aí eu falo mano Vamos lá para o Washington então Pode estar Mostra seu time primeiro Vamos ver a formação Ficou certo Tá certo Só perguntando aqui rapidinho O melhor jeito de matar a besta Que está no meio É com o BD? Porque eu percebi isso Eu só Basicamente só ganho dela com o BD Não O jeito de matar a besta Como eu falei aqui Você tem que acelerar o jogo cara Porque se a besta deixar para o final do jogo Você vai perder cara Você tem que acelerar o jogo Vem as cartas Tenta matar a planta dele E tenta sempre contar energia Pode Podemos começar já Só perguntando antes Você conta energia mano? Conto Conto com ele Agora se puder só eu e o Washington falar Aí depois a gente faz os comentários aí Só para ficar mais organizado Vamos lá Você conta energia Conhece as cartas? Uhum Bastante as cartas? Conheço As cartas do inimigo eu digo Ah Algumas coisas eu conheço É bom É importante saber Principalmente as cartas que a gente enfrenta bastante Sabe? Uhum O cara tem limo Tem coi ali Ó Esse cara Ele é um peixe na frente Normalmente peixe na frente Ele tem bastante tendência de atacar No começo Então Se você usar o poison Não é um desperdício Ainda mais que você vai usar junto com uma desguise Que vai voltar a sua energia Tá Tranquilão Aí já vamos contar a energia dele Ó 5 É, tô com 5 Tá com 5 agora Mas ele já tá com poison Ou seja Já te habilita a usar o alergic Se tu quiser No caso eu uso Agora a questão é Se desse para matar esse peixe agora seria uma boa Mas Eu confesso que contra peixe eu não Não tô muito familiarizado com o dano ainda Eu não tenho certeza se uma mystic Eu terminei Mystic Alergic Chomp Mais uma mystic da frente Já mata Ah Da frente né Não mata Não mata Não mata Então eu não acho que vale a pena Tem que gastar no mínimo 4 de energia Ó Tu vai atacar depois esse peixe Então vale a pena deixar ele estudar no próximo turno Se tu quiser usar um mystic Alergic Chomp Acho que é um dano ok Se ele não Ele vai estar stunado Se ele não ganha speed Tu ainda joga na frente dele Ah Ele ganhou speed Não tem problema Ele vai jogar antes Mas tu deu um daninho dele bacana ó Ele gastou 2 Gastou 2 De novo e ganhei 4 total Eu não entendi muito bem esse negócio do speed Ele faz o que? Eu usei mas não entendi Ó Ele deu slow no peixe dele Só que o peixe dele gerou speed Então Ele não tá mais lento agora ó Tipo Normalmente O bicho dele tá... Na verdade eu falei errado O que é que faz o slow? Ele Dá menos dano né? O slow Faz o bicho ficar mais lento Tá vendo a ordem de ali ó Round 3 Tem a ordem dos bichos que vão atacar Tem os dois peixes Negocinho ali Aquilo depende da speed Se você dá slow no cara Com menos speed tu ataca antes E aqui? Aí tu tem que usar desarme Alergic Ah E eu pensei que era aleatório Valeu Só isso mesmo Vamos lá Ele tinha 3 de energia Ele passou e ele tá com 5 Isso Ah Tá Aí Tá Tá numa situação complicada Na real Ele tem 5 de energia Vai só levantar shield que eu acho que não Tem que atacar com o bicho da frente Que tu quer sub shield E... É isso A questão é Tu quer atacar o peixe Caso ele jogue com a planta Tu quer atacar a planta mesmo Tem vezes que as vezes Tu só quer atacar com o bicho da tua frente mesmo Tu não é obrigado a usar o Spike Troll Entendi Acho que é interessante usar o Spike Troll É, eu acho que aí nesse caso é interessante Porque pode ser que ele suba muito o Shield Sim Ah, no caso ele controlou o Shield dele Então tudo bem Quando o Shield é igual assim, vai em qual? Vai na da frente Quando o Speed, tipo No nosso caso não influencia muito Mas, tipo, tem aquela carta de pássaro Que ataca o mais rápido Vai na da frente Quando empata Entendi Aí tu quer matar a planta, velho Deixa eu ver como é que dá pra matar essa planta Dá pra fazer um Mystic Alert Só E os dois da frente Que daí se tu já sobe um Shieldzinho Dá mais dano Porque daí tu tá combando Importante saber, ó Quando tu joga uma carta sozinha Ela dá menos dano Do que quando tu joga duas cartas Pelo menos Então assim é o seu maior combo Entendi Seu maior dano Aí Tá Aí deu um pouco ruim Porque Tá, tu tinha uma energia extra? Tinha, né? Tinha Bastaria ir pra caralho Era pra gastar tudo A ideia era não deixar pra ele roubar Ele ia morrer do meu jeito É, ele não ia morrer Mas ia Ele não teria roubado Não teria roubado A ideia era gastar mesmo Bom, aí Tá numa situação meio complexa A gente Direto A gente se encontra nessa situação Se ele matar teu Teu bicho da frente Tu vai basicamente perder o jogo Então tu tem que atacar com ele Torcer pra esse Shield ser suficiente E se for suficiente Tu mata a planta E daí você chega pro x1 depois Tá Acho que não mata não Bom, tu vai matar a planta sim Não Um vaso 151 Ó Ó Ele tinha 7 de energia Ó, ele tá com 0 cartas Nessa situação é bom já controlar as cartas Tem 0 cartas Na mão dele agora Aquilo tá atualizado, tá? Tá Pronto, você sabe que seu oponente tem 3 cartas Ele tem bastante energia, sim Mas ele só tem 3 cartas Tem 4, ele comprou com a pump A pump que você tiver no... Não, ele não comprou porque ele destruiu o Shield da pump Mas deixa só os dois falar, velho Ele tem 3 cartas Ele não comprou com a pump porque destruiu o Shield Ok Vamos lá, mano Agora Esse daí é bem padrão É só tu jogar na calma Usar uma Mystic Rush Uma Mystic Go E um Chomp Um Chomp Chomp é o primeiro Ah, tá Bem tranquilo Não gasta as duas Mystic Rush Porque pode ser que ele ganhe Speed, ó Nesse caso ele ganhou Vamos na calma, ó Ele tem 1 cartas Ele vai ganhar 3 agora Ele tem bastante energia, tá? Vamos ficar ligado nisso Nenhuma coisa, né? Mesma coisa Mesma coisa A gente vai fazer isso até ele errar e não ganhar Speed Ou ele não tiver a carta, né? Não errou ainda Ó, mas a gente tá dando dano aos poucos nele Ele nem deu dano na gente E a gente tá dando dano nele Isso aí tá muito bom pra gente A gente tá com bastante carta na mão Então a gente sempre vai ter essas 3 cartas disponíveis pra gente jogar Vamos de novo Aí se ele não te matar agora, você ganha na próxima Ó, ele não vai ter Speed agora Então, você vai atacar antes dele na próxima É só ele não te matar agora Que era bem difícil Mesmo se ele critasse Ele não te ganhava Ó, ele tá com Slow ali Não tá mostrando ainda Porque não atualizou Mas ele tá com Slow Pronto Pronto Agora eu tô atacando direto na vida dele No Impact Shield É só finalizar com Tudo na Lersk Uma Lersk E qualquer outra carta aí Pode ser Aí se quiser É isso aí, mano Só ganhar Se quiser pode colocar a Mystic também É Tipo, quando é contra a besta Você coloca as Mystic também Porque às vezes entra em Last Stand É interessante pra você tirar o Last Stand, tá ligado? Entendi Eu tiraria duas barras se fosse uma fera Ah, eu acho que ali pra finalizar Ele podia ter atacado tudo, né? É, é Não, mas não faz diferença Nesse caso não faz diferença Nesse caso não fazia Mas é bom acostumá-lo É, é um bom hábito Quando for pra finalizar Ataca com tudo que você tiver Já que você vai ganhar mesmo Porque às vezes pode fazer diferença Do cara entrar no Last Stand ou não Vai que o cara força um empate Correto Eu tô grato Bom, ganhamos essa Bora outra E daí duas, né? Por pessoa Tá Ó, você tá no ranking legalzinho Se joga Tá no 1300 Tá bem bom, ó Vamos lá Pra quem não conhece, né? É bom sempre fazer o que ele tá fazendo aí Olhar as cartas Ver o que você tá contra Às vezes a gente cai contra a compa igual a nossa E aí às vezes a galera tem o 3 Spikes 3 Spikes é aquela carta do bicho do meio lá Que ignora o shield Então a gente tem que jogar ao redor disso também A gente não joga só com isso A gente joga contra isso também Então é importante saber Porque às vezes você não vai querer subir shield na sua planta Porque você sabe que tá contra um negócio desse Aí, mano Tô Aí dá pra jogar uma Pumpkin Uma Serious Ou passar Pra mim teria essas duas opções Ah, Serious seria Essa aqui, né? É, Serious é essa Às vezes eu falo o nome da parte do corpo Sim, eu conheço mais pelo nome da carta, né? É Vamos lá Se não tomou dano Vai comprar a carta Ó, a sua jogada foi muito boa Ele gastou duas Mas ele recuperou uma, né? Que ele roubou Mas você roubou de volta Ele tem 3 de energia e você também Certo Sabendo que ele tem 3 de energia Ele não faz muita coisa, né? Ele tem Nimo até Ele até pode te atacar com essa Nimo Mas te matar ele não te mata Uhum Então aí eu passaria Porque ele não tem muita threat ali Certo E ainda não tem o 3 Spikes Nesse caso aí você não quer bater na planta dele ainda Porque ele tem Stick Goal Certo Esse Stick Goal pode ser irritante Então vamos só atacar com a planta por enquanto E aí, ó Ele tem 5 de energia E tem bastante chance dele te atacar, velho Certo Então uma Pumpkin Uma Disguise E um Veneno com certeza Nunca jogar 2 Veneno no caso Não, 2 Venenos aí é exagero Tá Ó, ele acabou de ganhar 2 de energia Sem gostar nada Tá com 7 de energia já Não, ó Você só quer comprar um Spike Trove Que vai ser bom Ele tem 7 de energia Ai, que merda Azecado Não, mano Eu acho que aí não Não, dá pra matar essa planta assim Bem tranquilo É só eu jogar uma Mystic Primeiro com Terminator Mystic e Alergic Aí finaliza com Mais 2 Alergics Não, 2 Alergics Mystic e Alergic do Terminator Ah, Mystic e Alergic? E as 2 Alergics do bicho da frente Ah, tá Assim tu já vai matar E mesmo que ele se gostou Não sei Oi? Ah, e as 2 da planta É, desculpa Obrigado, Filo Que ele vai te atacar também Provavelmente Eu não sei jogar com essa compra É porque seria o que eu faria Não sei se é bom ou ruim não Não, é bom É bom Porque ele vai ser atacado agora Olha lá A gente tinha 7 de energia Acabou de usar 4 E pegou os Venenos Isso é muito bom pra gente Sim A gente tá muito bem agora na partida E agora A gente nem quer usar mais o Spike Throw A gente quer matar o bicho da frente mesmo Porque o x1 é nosso A gente vai ganhar 1 contra 1 É melhor a gente focar em matar o bicho da frente E mata o bicho da frente com o bicho do meio mesmo Mas não começa com o Spike Throw Começa com o Disarme Disarme Aí pode usar as 4 Deixa o Chomp por último Pra caso você não mate Você deixa instanado Tá ligado? Disarme Negócio Chomp, Chomp Isso aí serve também Porque assim que a gente matar esse bicho daí O x1 é nosso Então é mais fácil Até é mais fácil esse x1 Do que enfrentar o bicho com o animal Tá ligado? Ó, ele tá stunado Ou seja, 1 alert que já vai matar ele E como provavelmente ele pode jogar um Chomp Não vale a pena você jogar com o bicho da frente Porque se você é stunado Você só joga aquela energia fora Correto Ó, ele tentou subshield Só que você bateu direto na vida dele Obrigado? Cartou recurso Ele te deu o Chomp Então ainda bem que você não desperdiçou aquela carta ali E... É isso Só joga um... Uma Mystic Só pra cair naquele exemplo lá Da última vez Shinkin' Go e Chomp, né? Não, não Só uma Mystic mesmo Já que você não tá com o Alergic É bom jogar assim Enquanto tem o Alergic Já que você garante que vai estourar o shield dele Então só joga uma Mystic Pra garantir que você vai atacar o Ends na próxima E passa Aham Ó, ele nem tinha jogado Ah... Stick e Go Mas a gente não tinha como adivinhar, tá ligado? Uhum Não tem problema Agora, ó Jogada padrão Pra... É... Um contra um de Terminator Se você começa Não tem muito segredo É... É... Quase sempre Se você tá jogando na frente Olha no turno ali, ó Certo Você joga na frente Mystic Alergic Stick e Go Chomp Quando você joga depois É um pouco mais complicado do que isso Mas nesse caso aí Você joga antes Então tá bem fácil Uhum Eu pensei que Eu usava todo o dano aí E matava Não, não Vamos na calma Não tem porque Afobar muito não Tipo... Às vezes usar o dano todo Vai matar Sim Mas às vezes não vai matar E você pode acabar perdendo Por isso Então é mais fácil Pelo seguro Aí ele tá stunado Então não importa A carta que ele suba Você vai atacar direto na vida Ou seja Começa com Alergic Já vai matar E já pode Você tá stunado É tu stunado Ah é Você tá stunado Boa Gasta qualquer carta Pra tirar o stun Normalmente é o Stick e Go Só pra criar o hábito Se tu tá stunado Começa com o Stick e Go Stick e Go Aí você bate com o Alergic Que vai direto na vida E qualquer outra coisa Chomp E mais uma também Só pra finalizar E também Um combo bom também Se você jogasse com a Chomp A Chomp bateria direto na vida E stunaria ainda Então além da Chomp Bater direto na vida A próxima carta Tem bateria direto na vida E se ele tivesse 300 de vida Dava pra matar Porque se ele tá stunado Você dá Chomp E Chomp e Alergic Que você vai dar o dano Todo na vida Ó é bom saber o dano Que Terminator dá em Terminator Terminator dá 82 de dano Em outro Terminator Então o Chomp Daria 2 82 Daria pra jogar 2 Chomps Ou seja 82 vezes 2 Mais uma Mais uma Mestre que tem 51 300 de vida 300 de vida Se o cara tivesse 300 de vida ali Não importa o que ele fizesse Você matava Nesse caso não precisou Mas é bom pra saber Entendi Bom Já foi as duas Tuas né Eu quei a ideia das duas Tem mais alguém Que quer jogar aí Se não tiver mais gente Só ia te dar uma dica Se não tiver mais gente Querendo compartilhar Você pode repetir a pessoa Não tem problema não Ah então Eu ia pensar nisso mesmo Se não tiver a gente continua Mas já que Acho que o Juan Falou né Não Eu ia falar Mas se a gente jogar Eu sou PC também Bom Quem que tinha falado aí Pode compartilhar aí Acho que dá tempo De mais duas pessoas No caso E a gente não quer estender muito Acabando a aula Eu vou upar o vídeo Tô gravando aqui a tela Tá problema não? Não Tchau Lembrando que vai ter Enquanto você mostra o time aí Mostra a informação também Tá certo Lembrando que vão ter outras aulas Durante a semana Essa primeira semana Dá até pra fazer quatro aulas Dependendo da demanda E a partir da próxima Vai ser três no máximo Aí os dias A gente combina Pelo grupo lá Eu mando lá Pergunto Mas provavelmente Vai ser segunda Ou quarta e sexta Vocês demoraram Quanto dia Pra pegar o level 11 e 12? É que eu fiz bem quebrado Eu não gastei todas as energias No Eu direi que três, quatro dias No máximo Mas acho que três dias Já pega Level 11 Eu acho que já aguenta Fazer esse 11 Eu não tenho certeza Mas se não tiver conseguindo Você pega level 12 Level 11 Eu tô no terceiro dia Pegando o level 11 Mas eu acho que é o que o Vitão Falou, cara O Vitão tá correto São três, quatro dias Se tu pega level 11 Então eu posso fazer Mais um dia De 75 de energia? 75 que é CLP 50 da aventura 25 da missão É Tranquilo Pra poder pegar o level 12, né? Isso Vamos lá Ó Só lembrando Tem bastante gente Pegando o level 12 Mas não precisa, tá? Vocês não são obrigados A pegar o level 12 Esse level 11 já tá bom pra vocês Inclusive pra mim Eu não consigo saber Eu não consigo saber, sabe não Eu não consigo saber Eu não consigo saber Eu tô bem tranquilo A ideia é só facilitar A velocidade que vocês vão gastar Pra pegar o CLP Se você tem mais tempo disponível Você não precisa Eu quando eu era aluno Eu fazia fase 5 25 meses Porque eu queria maximizar O meu ganho de CLP Caraca É Mas aí Cada um faz o que quer A gente recomenda até o level 11 Pra diminuir pra meia hora 40 minutos do PV Mas aí Cada um faz o que quer Vamos lá Pode começar Deixa eu só fazer uma pergunta aqui rapidinho Na última Quando ele ficou no X1 O combo que ele usou Foi de quando O Terminator começa Mas quando o Terminator É o segundo a atacar Tem um combo específico? Um combo fixo? Tem sim É que na real Você quer tipo A primeira jogada Você quer deixar Só que quando Os Terminators Foram pra ficar com 200 de vida Tem que se ligar nisso Seu Terminator vai Se você sabe Que no fim da rodada Seu Terminator Vai ficar com mais ou menos 200 de vida Se você tiver a opção É muito importante Você dar dois Mystic Rush No O oponente Pra você ataca Antes no próximo round Porque com 200 de vida É muito fácil Matar o outro Terminator Aí normalmente o grupo Pra se você quiser Lembrar E tentar testar Ver se vai dar certo Normalmente você vai começar Com um Stick Go Mystic Rush Mystic Rush Chomp Que daí O primeiro Stick Go Provavelmente você vai sair Do stun Vai aplicar os dois Mystic Rush Dois Slows E vai finalizar com o Chomp Aí no próximo round O cara começa stunado E você vai atacar antes Entregado? Eu só queria dizer uma coisa Se vocês quiserem treinar Tem como vocês adicionarem Vocês entre si E jogar um X1 E aí ver O que é que faz Quando enfrenta outro Terminator Como seus Terminator São todos 46 de Speed Vai ser pelo ID Que vai olhar Aí é bem que na sorte Só que Normalmente Eu não sei Porque eu nunca joguei De Terminator Mas eu tenho essa visão Do jogo O Terminator Que consegue roubar O turno do outro De quem joga primeiro Pega uma vantagem boa Então Vocês podem fazer isso Adicionar os amigos O Terminator É complicado Eu achei porque Tipo assim Ele falou aí Tipo Com o Terminator Atrás Pô cara Eu tenho dificuldade Porque Eu pego um Exterminator Tipo Coreano Com Exterminator Com cura Exterminator Para pegar Ronin Para pegar Ronin Vocês vão no site Marketplace Logam com a senha O e-mail e a senha E se adicionem Quem quiser Para treinar Um contra o outro Você não perde energia Você não perde ranking Não perde nada E aí vocês podem se adicionar Mas vocês combinam entre si É só uma sugestão Para que a gente finalizar Os últimos dois jogadores Para me ser De mais O Antônio Se quiser começar já Lembrando Agora só eu e o Antônio Falar Se possível Mas se Então tá aí né Já deu várias dicas boas Que eu tava desatento Pode continuar Eu só passaria Aí eu concordo Se eu já Usar só a Pumpkin No começo É uma jogada muito otimista Não Geralmente não vale a pena Você Ah Tu conta energia? Eu tento contar Mas Galera Vamos criar o hábito De contar energia Tem aplicativo Disso até Eu não uso Eu uso uma calculadora Eu só coloco três Ele gastou dois Só que ele recuperou uma Aí Começou o próximo round Ele ganha mais duas Ele tá com quatro Ele com quatro energias Você já conhece as cartas Do seu oponente também? Sabe que ela só Então Nem precisa clicar Mas eu Tipo já tô Mais acostumado Só de olhar pro X Tem gente que não sabe isso Já dá pra saber as cartas Só de olhar pra eles O bicho do meio dele O chifre dele Ele ganha speed Quando ele ataca Mas enfim Aí dá pra usar Só uma Pumpkin E uma Disguising Porque daí você compra uma carta E não tá gastando energia nenhuma E se ele te atacar Você ganha um shoot Passou Vamos lá Esses três spikes de hoje Nenhum tá pegando combo Cedo né Tá complicado Vamos lá Tamo no round três As chances dele te atacar E é alta Então vamos usar as três A planta E você também não quer atacar ainda Porque infelizmente Você não tá com O Alertic Já encerra Já encerra Só de tacuinha Só de tacuinha É no caso Pode sempre a Pumpkin Primeiro Porque você pode estar estudado Começa com a Pumpkin Aí a segunda é a Disguise Pra se você entrar em Last Stand Se consegue Garantir que vai ganhar energia Exatamente Perfeito É isso Acho que ele Sei que ele tem Estanão Ele tem A boquinha dele A Chomp Aquela boquinha dele Ele gastou duas já Uhum Mas se ele quiser Você pode clicar também Pra ler Só acho que não conhecia Essa aqui Essa é a Boca É um Vzinho Igual dos seus bichos de trás Significa que eles estão Olha Ele acabou de gastar Cinco energias Não te matou Pegou Poison pra caramba Ele tá com três agora Agora Você usa o combo Do Trispikes Sem medo de ser feliz Porque ele não tem Resposta muito boa Pra isso Se ele tentar Proteger a planta Ele tá condenando O bicho de trás Se ele não proteger Você mata a planta Isso daí Tá bem tranquilo Faria isso Pode vir encerrar já Mas só lembrando Tipo Pra todo mundo Que tá vendo Não vai dar tempo De todo mundo jogar hoje Mas vão Só tentando aí Ver Tipo ó A gente normalmente Só tá jogando Contra Spies Com o combo completo É uma estratégia Bem viável Tem alguns casos Que você vai atacar Com ele Sem ter o combo completo Mas normalmente É isso aqui mesmo Tá Isso que vocês estão vendo Mesmo Ele vai jogar Sem o combo completo Só com o combo completo Ó Aí ó A planta dele Tá stunada Então não importa De que ele vai subir Use só uma Mystic Rush E Baticon da frente Pra aplicar o Slow No bicho dele Só que Ele pode stunar Então você começa Com o Spike Troll E Coloca o Slow E ele tem 3 de Energia Só Mas 5 Não Ele tinha 5 Ganhou uma Gastou uma Tudo bem Ah Ele mesmo Já tinha matado O bicho dele Por causa do Veneno Ah Vamos lá Isso tá muito bem Acabo de gastar duas Tá com 5 de novo Aí mano Dá pra você garantir Que mata O bicho dele Tá ligado Como é que você Garante que vai matar Tipo Não importa o Shield Que o bicho dele vai subir Se você usar uma Chomp Chomp Alergic Você garante que me mata Porque o primeiro Chomp Vai bater no Shield Só que o segundo Vai bater direto na vida E o Alergic Também vai ser direto na vida Não Defendo não né Não Não vale muito a pena Defender Porque Na maioria das vezes Você vai morrer Ó Ele tentou defender Mas não vai importar muito Porque você fez a jogada safe Essa calda do Chomp Chomp Foi muito boa Eu não teria feito nada E eu teria perdido o jogo No caso ele conseguiu te matar ainda Mas ele não comprou as cartas E putz tá Isso daqui Foi um pouco triste pra gente Inclusive dava até pra gente evitar isso Foi um erro nosso A gente tinha que finalizar Com uma Mystic Rush Tá Aí Você só vai jogar com uma Stick Go Tudo bem Essa energia aí Não vai fazer diferença pra gente Tá O Terminator Ele é muito bom Porque ele não Depende o tanto de energia Aí você faz a jogada padrão Velho É Mystic Alergic Negócio Chomp A gente tá com bastante energia Teve um passado Que a gente só jogou com Mystic Stick Go e Chomp Mas é porque a gente tava sem energia Só que no seu caso é diferente Você tá com uma energia Então você pode dar dano Tranquilo Quando esse cara não ganhar speed Você vai ganhar Em algum momento ele vai errar E a gente ganha E claro A gente tá arspa não ter crítico Que daí É melhor pra gente Vamos lá Vamos ver quanto de vida Que a gente vai deixar esse cara Dependendo Dá até pra matar agora Dá pra matar agora Chomp Chomp Alergic E Stick Go No seu caso foi bem tranquilo isso daí Porque se você tá com bastante energia Você pode jogar bem rápido Mas mesmo se você tivesse com pouca energia Você teria bastante chance Porque dava pra controlar o combate E bem devagar Mas no seu caso foi rápido Por isso que economizar energia é importante Faz a gente ganhar muita partida E aí tu ganha fácil Tranquilo Tranquilo Ah tá com um rank bem bom também Já manja do jogo A gente tá mais ajudando Os outros aqui Que tá assistindo Pra dar as calças boas Só lembrando galera Vamos prestar atenção aí Pra tentar entender Os times são iguais Os times são iguais Nossa Isso é mal É igual o nosso basicamente A gente só é um pouquinho melhor Porque a gente tem uns desks Nesse caso E a gente é mais rápido E esse começo aí é bem suave A gente tá jogando contra um 3 spikes também Vamos tomar cuidado Que a partir do turno 3 Principalmente A gente não vai mais querer jogar com a planta Porque Ele vai ter 3 spikes Ele faz a mesma coisa que a gente Entregado E eu Eu concordo É só isso Ele não gastou Ele não gastou nenhuma Ele não gastou nenhuma energia Mas ele tirou uma carta Que é bem chato Na real 3 menos 1 Mais 2 Ele tá com 4 de energia Aí Só Tem muito de jogador Só passa Só passa Você não tem jogada boa aí Ele foi a 6 energias Tipo Muita gente levantaria a pump Que aí agora Só que a gente tem que lembrar Ele tem 3 spikes É a mesma carta que a gente tem Ele ignora o maior shield Então Nesse caso Não é muito bom A gente jogar com esses 3 spikes Por causa Com essa abóbora Por causa disso Eu acho que ainda não Mano É estranho né Você tem 8 de energia Mas eu ainda acho que não é muito bom Você atacar Nesse caso Mano Eu passaria mais uma Sem dó Ele tem 6 de energia Seu bicho vai morrer Tudo bem Acontece Ele gritou Mas esse crítico Não influenciou muito Tá Ele ia te matar Aí não veio Aí eu dei uma Tá Vamos lá Ainda não veio Agora você tem que atacar Não tem muito o que fazer não Mas aí Seria importante Você matar a planta Então Vamos Mystic Primeiro que o Terminator Mystic Alergic Chomp Aí depois Uma Chomp Desarme E Spike Throw Só pra ter as cartas Disponíveis ainda E isso aí Tá sem energia Aí esse jogo Tá um pouco difícil Mas eu acho que Dá pra ganhar ainda Você tá com bastante energia É só comprar as cartas certas Agora A gente garantiu Que ia matar Ele deu slow Vamos lá Aí Aí Tá Calma Aí você tem que Tomar cuidado Sobe uma Mystic Go Porque vai ser Seu menor shield Só pra Por ver das dúvidas E ele Eles tem que Atacar o bicho Da frente Primeiro Você não importa Muito com Dá um Chomp Compensa Estunar Não Pra ele errar Outros Spikes Compensa Compensa Pô caralho Alergic Chomp E aí As três do outro Três da frente E se você matar Você tá na vantagem Aí o Chomp Por último Não sei se vale a pena Mas é o que eu faria Não Aí eu fiquei bem Confuso Porque as cartas Situações difíceis Não veio favorável Não vai ter o bônus tanto Do Alergic Mas era o que eu faria É Nossa A sua mão tava muito ruim Aí Mas eu acho que ainda Vai dar De algum jeito Vai dar boa Aqui mata Não matou Mas destunou Ele tá morto Com qualquer carta Aí mata Inclusive Você Vai gastar a carta Não tem problema Eu gasto Ele chique Gol Gol E as mãos aí também Caralho Só bem terminei Tirei Bote caldo Cara Que nunca jogou Com isso na vida Eu tenho ódio mortal Por vocês todos E ferraria Ou atacaria Aí ele vai usar Uma stick Ele vai subir Bastante shield Só passar Inclusive Dava até pra atacar Na real Mas Fazer o que Não atacamos Mas a gente ainda Tá na vantagem Bom Aí Só se ele for Bem esperto Mesmo Dá pra usar Show Não Faz o padrão Faz o padrão Mystic 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 Alertic Show Vamos fazer o padrão Tem por quem inventar moda Não Fiz um terminator Eu Fiz um terminator Fiz um terminator Ai Não Não Tá Real Aí tinha por quem inventar moda Assim Dava pra gente jogar muito melhor Inclusive Bora voltar no replay Desse Que daí eu explico melhor Aí Dava pra gente jogar Bem Aí A gente ia dar muito mais dano Nossa Tá As cartas estão Tão ruins Ah mano Acho que é isso aí Mas Eu tô Eu tô Preocupado Que eu tô achando Que você pode perder Não compensa Dar só Stick Go Só Snail Shell E passar Pra juntar A carta Não sei Talvez ele dê Slow Acho que Compensado É porque Você teria guardado O Snail Shell Pra ter garantido Na próxima Mas Acho que vai dar Boa aí Ele vai Estunar Também Ele não vai Estunar Pelo menos Ele não tá Você não tá Estunado Lembra que ele Já tá Primeiro E tem o Platinum Vamos lá Aí Ele vai Estunar Provavelmente Se ele vai Estunar Ele vai subir Mais de 115 De shield Você pode usar Snail Shell Se ele Se ele Estunar Você começa Com o Exist No Shell E Era o que Eu faria Mas É exatamente Isso Porque se ele Estunar Ele subir Um shield Grande Ou seja O seu Chomp Não vai Destruir o Shield Dele Então se não Vai Alergic Então você Mata Porque você Tá botando Direto Na vida Nesse caso A gente ganhou Essa partida Só que a gente Jogou Mal Sério A gente Podia ter jogado Isso ali Muito melhor Arriscamos O ator Inclusive Volto Na replay Dessa Vamos analisar Algo bem Comum Que a gente Faz Mesmo Que a gente Ganhe Se a gente Sentiu Que jogou Mal Dá Para voltar A replay Para ver O que Dá Fazer Melhor É mais O finalzinho Mesmo Que influenciou Então pode Deixar Rápido E o próximo Vamos embalar Para o próximo Se quiser Já ir preparando Não sei Quem é Que vai Streamar O próximo jogo Se quiser Eu posso Streamar Esse jogo Teve uma hora Que você tinha 10 de energia Você foi Bem paciente E compensou Ganhando Pode continuar A mão Estava muito ruim Mas mesmo Com essa mão ruim Deu para ganhar Porque você foi paciente Pode É só o final É só o final É só o cheiro Que a gente Jogou muito mal Eu posso Também Pô Ele está Mais um Porque Eu queria Finalizar Então ele está Mais uma pessoa Se quiser Pode Pausar E Coloca Uma vez E vamos Ina Acho que é a próxima Jogada Ali Eu acho Que eu tinha que fazer Para você jogar Diferente Aí Pausa O certo Daí Era uma Mystic Uma Lerdic Porque você ia Tirar o Stun Você ia Assistindo Aí você jogava Com a Mystic Para tirar o Stun E depois finalizava Com o Chomp E o Chomp Ia acertar Se você faz Isso Você Não vai matar Ainda Só que você vai Dar muito mais Dando E aí você fica Em uma situação Mais confortável Para jogar Depois Além de deixar O adversário Estimulado Nesse caso Era só Para mudar Isso Isso Já faria Uma diferença Gritante Que Você quase Perdeu Esse jogo Mas se você Tivesse jogado Certo Chegaria perto Agora Você pergunta Que está vazando O seu som É isso É isso Que tinha Para ver Nesse jogo Alguém Tem algum Comentário Por mim De boa Eu falo Exatamente Isso Que Que você Falou Aí Tá ligado Porque No confronto Terminou Com o 1v1 Quando ele Está com Pouca vida Você pode Tipo assim Você pode Deixar ele Pelo menos Com mais Lerda Tipo assim Como posso dizer Você não precisa Ficar na frente Dele Porque se você Deixar um Chomping Com ele E você Sendo o último E você Conseguir Ficar vivo Você mata Depois Entendeu É assim Que eu faço Contra o Terminator O problema É quando eu pego O Terminator Que eu acabei de falar Que coreano Pega o Terminator Aqui De roubar De De Curar vida Eu pego O Jiripinator Tá ligado Porque quando você Pega o Jiripinator Ele vai gerar Na minha vida Independente O cara não precisa De chomping Se ele te amar Nesse dia Que eu vou morrer Não Mas isso daí Os caras Normalmente jogam Em outro ranking Você está enfrentando Isso agora Porque está no começo Da sisma Normalmente esses caras Eles estão no ranking Mais alto E a gente não vai Enfrentar muito eles Então tem por que Se preocupar tanto A minha esperança Tipo assim Ah Estou triste Que eu não peguei 1500 ainda Estou Mas eu estou jogando Todo dia Sei lá 70 partidas Não Eu já estou com a média boa Porque querendo ou não Sei lá Se eu joguei Jogo no dia 30 partidas 20 mais 10 Normal E estou sempre Subindo de ranking Eu não estou triste Entendeu Estou triste Que eu não estou ganhando Muita SLP Porque eu perco Das minhas energias No caso Vamos para o próximo Para finalizar Pode ser o mesmo Pode ser Você que falou Então vai você Compartilhar a tela Compartilhar a tela A gente pega Pelo menos aí Na semana que vem Melhora esses caras aí Não enfrente mais Esses caras Semana que vem Enfrente os caras Mais normalzinhos Os double aqua Da vida Está ligado Sim Mas vai ser isso mesmo Vai ser bem suave Está na minha tela já Ou não Está Pode ir Primeiro mostra o time Está para ver a formação Que pode ser que Tenha montado errado É o time Ali no Teams Mesmo Tinho né Clica Edita Edita Estou certinho A maioria é certa Isso não é Mas só para Bike Não estou Então é Arena ou aventura Arena Ele era Um peixe suicida Esse peixe de trás dele É forte contra o Terminator Se chegar nesse x1 Vai ser interessante Vai ser interessante Fazer esse x1 Se chegar nesse ponto Vamos lá Normalmente eu passo Sempre no meu turno Não Passar sempre É exagero Mas Normalmente Quando eu olho a mão Vejo que não tem muito o que fazer Tipo assim Peixe Com o Nemo Ele pode Muito te atacar No primeiro turno Eu falaria Honestamente Não é só porque já aconteceu Eu falaria Para você usar O Veneno E a Disguise Mas se passou rapidinho Não tem problema não Agora que no caso Eu faço o problema É para dar tempo de conversar Você passa o turno E não dá tempo de pensar Ah É isso Se possível Vamos Falar um pouco Depois você dá um end turn Aí Compensa jogar com a planta Não No caso agora Eu usaria Isso Isso E no máximo isso Não E usa outra também Porque a sua planta Está com risco de morte Já Pode usar tudo Começa com a Cirrus Assim está bom Ele tem 3 de energia Já passou pela morte Foi quase Ainda bem que eu usei o último Senão Aham E nesse caso Foi muito bom Você roubou a energia Que ele gerou Ele zerou a energia Ele está com 2 de energia Só Aí você quer matar A planta dele Que é com 2 alergics E uma chomp Mas é do mesmo aqui Ou é do Não É desse mesmo aí O outro você não vai atacar ainda não O outro sem nada né É É só Eu botaria um chomp Só para garantir Não Não Seguramente no próximo turno Ele vai estar stunado Não tem problema não Então vamos lá Ele está com muito medo Do seu 3 spikes Está ligado Ele não quer subshield Nisso Então Ele não vai tirar o stun dele Ele está stunado Agora você bate direto na vida Então você usa uma miste rush Só Só um bicho que você Não É com esse bicho aí Vamos lá Agora você quer atacar o bicho da frente Você não quer atacar o bicho de trás O peixe Olha essa planta já está morto Você quer atacar o peixe da frente Se ele atacar o de trás Vai ser ruim Porque ele vai curar depois Então você começa com o desarme Desarme é qual? Esse é o terceiro ali Esse aqui Terceiro Aí eu uso as outras duas E o chomp Que esse escudo vai ser importante Ele tinha 4 de energia né Acabei de gastar uma Gostou uma Gostou uma Olha a carta dele ali Está vendo ali no canto direito Zero Ele está com zero cartas Esse cara só vai jogar com 3 cartas No próximo turno É Agora vamos lá E essa situação aí é interessante Esse cara ele cura muito A gente quer matar ele numa só Ou no máximo duas Porque a gente aplica esboa nele Ele não joga velocidade É Ele não tem velocidade Então Como se não garante Se não tem certeza Que vai comprar as cartas de dano No próximo turno ainda Você só passa esse turno Porque só tem Ele tem pouca energia Ele tem 3 cartas Ele não vai te matar Pode passar É o que eu faria mesmo 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 Aham Ele não te mata Só se ele Ele não te mata Ele ainda gastou 3 cartas De cura à toa Não Ele vai estar com 3 cartas De novo agora Ele tem bastante chance De ele comprar um anebo Agora dá para jogar um Um desarme Ele finaliza com Só isso mesmo Se ele não matar Ele mais Acho que não Não Ele não te mata não Mesmo se ele tivesse Outra carta de dano Ele não te mataria E agora você Ataca antes dele E ele está Estunado Ganhou Esse x1 aí Foi muito fácil Mas Ele é difícil Na real Falar a verdade Começa com o chopp Se você for Encerar o Bistick Rush Você ainda perde Mas com o chopp E aí Põe o Smale Shell Põe o Smale Shell Para garantir E as duas da frente também Pode usar tudo Pode usar tudo Fim de round Mas eu vi ali Que você quase usou A Bistick Rush Você tem que Lembrar Que quando o cara Está destinado Você dá dano direto Na vida dele Então ali era muito interessante Você jogar uma carta Que daria Mais do que 30 de dano Que ele tinha 36 de dano Então Você tenta se ligar nisso Ele tinha pouca vida Usa a carta Que vai matar Garantido Você quer ver o replay Ou já vai Não Bora pra outra E Saideira aí Se acontecer algo Diferente A gente olha o replay Senão a gente só Ver se alguém tem alguma dúvida E já finaliza Vamos lá Esse cara daí Eu É bom olhar as cartas Ver aqui que você está contra Vamos saber isso Eu sempre olho Eu olho e passo pro meu turno É Nesse caso daí Eu diria Pelas cartas ali Que não tem muita chance De te atacar no primeiro turno Então eu não Eu não usaria essas cartas Essa R12 aqui Tá bom? Eu guardaria Porque eu acho que tem mais chance De te atacar no round 2 Do que no round 1 Esse veneno aí Ele é muito bom Quando o cara te ataca Ah Quando o cara ataca Então eu passaria isso daí Pode ser que não seja Só Nesse caso Deu borra Agora É só as duas Na planta mesmo Ah, ele passou de novo Esse cara é paciente Ele tem 7 Agora vem Tá, tá vindo agora Agora vai vindo Muita resposta Fazer o que? Eu responderia com 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 o réptil Ah, ele que? Aí eu acho que Talvez ele vai fazer o seguinte Ele vai chudar a planta E o gato Atacando, né E o passarinho Vai ficar coisa Aí esse aqui Já vai lá no passarinho O réptil Acho justo Acho justo Só Primeiro Olha o escudo Que o passarinho Consegue subir Dá um em 105 Ah, esse cara Eu tô achando Que esse cara Ele vai manipular O escudo dele E deixar o escudo De veneno Na planta dele É Então Pra evitar esse jogado Eu passaria esse round Tá Então vamos lá Não foi o caso Vamos lá Não, até foi bom Porque O que acontece Tudo que eu Colocar o que eu fizer Vai ser a certa É o que eu faria Não, mas foi bom Porque é o seguinte Ele é Tudo bem Ele matou minha planta, né Mas o meu combo Não foi errado Meu combo ia na planta dele Ia Não, mas tudo bem Aí você vai ter bastante shield Aí você vai ter bastante shield É só combate com o seu outro spike Tá certinho aí Chomp 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 Isso Vamos lá Se ele não te matar Você não ataca com o terminator ainda Porque se você atacar com o terminator E tirar o escudo da planta dele Ele vai na planta É verdade Eu não tô explicando isso Não, isso aí Isso eu tô ligado Não, se bem que De uma forma ou de outra Ele foi na planta Beleza Conseguiu matar Mas aí ele matou Tá, isso daí tá um pouco chato Confesso que esse last stand foi um pouco chato Porque se ele passar Esse cara é um gênio Se ele não passar Você tem chance de perder Bom, você tá com bastante energia, velho Eu Posso dar umas coisas só? Pode Cara, eu jogaria aí o Mystic Pra tirar a parada da planta E tudo do outro Exatamente Tudo do outro com o combo certinho E reza Muito bom Muito bom Padrão Concordo Concordo 100% Ah, foi o que eu pensei também Só que eu pensei até com o Mystic Não, não, não Precisa Só ataque e atiração Agora aí é só rezar pra não morrer Não, ele não te mata não Ele não mata não É uma fera, velho Você vai secar Espera dar críticos Agora é merda, hein Ou se instala ali já era Muito bom Muito boa call Eu tava mais preocupado com ele passar Sei lá Mas essa jogada aí tava muito boa Tipo Tinha pouca chance de dar merda Tinha chance de dar merda Mas tinha pouca chance Só alerte Finalmente agora Agora é só jogar uma Não, não É uma Uma alerte Eu botaria essas duas aqui Pra ver se passa Pode Não, não Só passa Eu colocaria Eu botaria também Vamos lá Porque ele pode jogar só uma carta E o Terminator com 4 energia Joga tranquilo Por isso que eu colocaria Eu pensei a mesma coisa Já que vai morrer, né Tão que morra com dignidade Vão abatendo Eu tô até atrapalhando a aula Mas eu tô falando isso É porque como o Terminator Ia ter quanto de energia E um pássaro não ganha do Terminator No X1 Ele é igual um peixe Aí você poderia Dar o Sloth e demais Esses dois de energia Caso você perdesse Não seria o fim do mundo E você podia garantir a Kill Usando o Shope primeiro Nesse caso Apesar que não tiveram Perder esse jogo Mas se vocês acham Show que o Shope é a Leste Ia ser direto na vida Mas assim Eu ia falar isso Você tinha duas possibilidades De acontecer Como deu muito bom Com a calda do Vitão Acontece Seu bicho não morreu Porém se você não joga Independente se você não joga Ele não te Você querendo ou não Ele não ia te matar em um combo E você ia dar slow nele Você ia matar ele do mesmo jeito Entendeu? Não Nesse jogo não ia ter feito diferença Mas como eu penso assim O Terminator Ele não precisa de energia Ele precisa de cartas Do jeito que o Vinicius Está ensinando A galera está sobrando carta Então o Terminator Sempre vai jogar bem Com ou sem energia O Terminator Tendo carta Joga bem E do jeito que ele está Controlando as cartas Está sempre tendo carta Para o Terminator Naquele caso Você já tinha 4 de energia Você ia para 6 Esses 2 de energia Não ia fazer diferença E o cara Ia querer guardar energia Porque ele ia precisar De todas as energias Então tinha chance De ele usar só uma carta Que foi o que aconteceu Caso ele usasse 2 E usasse o custo 0 Por exemplo Não tinha problema Porque você ia ter 4 de energia Com o Terminator O Terminator O Terminator joga muito bem Com 2 Com 4 Então está para o 1 Então está para o 1 Foi mais ou menos Essa mercânica Que eu pensei Já que ele está morrendo Dá para jogar 2 Sobra 2 E dá para ganhar mais 2 Volta 4 Nesse caso sim Mas se o cara Vai correr E você ia ficar Com 0 de energia É melhor guardar energia Não Sim Exatamente É isso que eu pensei Por exemplo Se você não vai Você teria mais energia E você teria Uma vantagem gigantesca Depois Porém É aquele negócio Você não ia fazer diferença Como o Vitão falou Porque para Terminator Tipo assim Você pode jogar Com um pouco de energia Porém Eu Renan Eu tenho medo Porque por exemplo Ah isso O cara jogou muito bem Contra você O cara jogou bem Ele calculou O outro spike Ele segurou a energia Então por exemplo Você tem que se ligar Como que o cara joga Se o cara estiver jogando bem Controlando o jogo Você tem que sempre Ter um pé atrás Entendeu Agora se o cara Está jogando as cartas Que nem o Acéfalo Entendeu Aí você vai pensar O que é Porra Esse cara está jogando Tudo de qualquer jeito Você pode tentar as paradas Você tem que tentar Tipo Ver a visão do cara Entendeu Se o cara está jogando bem Pensa na jogada Ver as cartas dele Porque mano O cara jogou bem Até o final Se ele ali Ele mata o teu Ele tem a chance de ganhar Entendeu Uma mínima chance Ele teria Porque você Se eu terminei Contra o passado dele Entendeu A chance É muito difícil Ele ganha Posso tirar a transmissão aqui Ou vai mais uma Enfim Só para encerrar a aula A aula de hoje foi isso É a primeira vez Que eu estou Estou dando essa aula Então eu acabei Não explicando Muita coisa Você até me deu Do cara Eu estou usando Eu estou usando muito a cabeça E poucas cartas Eu estou usando a cabeça Estou acabando Com o Bom É isso Eu gostei da aula Gratidão pela aula Deu bastante insight No joguinho Para quem não conseguiu Compartilhar a tela hoje Vão ter outras aulas Essa semana Essa semana que mais Vai ter a aula Se a galera se interessar Eu tenho até que anotar Para ficar uma filhinha Para não ficar sempre Os mesmos compartilhando Já que tem bastante gente Querendo compartilhar a tela Para pegar umas dicas E tudo mais Aí eu vou mandar no grupo Os horários Que vai ter a aula Não vai ser só de noite Porque eu estou ligado Que tem gente Que só pode ir de tarde Mas inicialmente Vai ser segunda, quarta e sexta Segunda-feira às nove Quarta também às nove E sexta vai ser de tarde Porque sexta-noite A galera vai estar saindo Bom, vou encerrar a transmissão aqui E valeu aí Por comparecer aí, galera Valeu, valeu